O técnico de campo, José Ferreira Júnior, explica como é feita a recuperação de nascentes na Fazenda Vila Almeida. A Fazenda Vila Almeida tem investido na recuperação de nascentes há aproximadamente 10 anos. Atualmente, a fazenda conta com mais de 16 mil árvores de reflorestamento e mais de 40 nascentes recuperadas. Você imagina, mesmo a vermelha tendo uma temperatura razoável, mas o sol de meio-dia, de duas horas da tarde. E a gente observa, por exemplo, nessa árvore aqui, quando as vacas de leite estão aqui. Quando dá 11 horas, elas estão embaixo dessa árvore. Então, esse conforto térmico é muito importante para a saúde do animal e principalmente para o gado de corte, para que ele possa adquirir mais peso. Segundo o técnico de campo do Senar Lagoas, José Ferreira Júnior, a primeira etapa desse processo é a identificação da nascente. A gente primeiro identifica a nascente. A área tem açudes que são lagoas que não têm nascente e tem açudes que têm nascente como esse. A gente identifica quais são esses açudes e a gente faz a limpeza da área, faz a aquisição das mudas e o plantio. E aqui foi feito o acompanhamento, a limpeza, por isso que elas desenvolveram bastante. Essa foi uma das primeiras nascentes identificadas na fazenda. A gente está acompanhando o trabalho de recuperação do nascente aqui em Mar Vermelho e o Júnior está explicando que essa aqui foi uma das primeiras nascentes recuperadas. Vocês identificaram como a área aqui? Essa aqui era uma nascente que já tinha alguns moradores aqui, vizinhos à propriedade do Dr. Álvaro, que já usavam a água dela já para consumo. Aí o que a gente fez? Já isolou ela todinha, o pessoal estava tirando água, não proibimos. Foi feito um trabalho aqui de telagem, porque aqui como a água é para consumo humano, para não entrar rã, cobra, algum bicho do mato está tendo acesso a essa água. Vai ter só o consumo das pessoas e a sobra cai dentro da água do Dr. Álvaro, do açude, do reservatório dele. E os animais consomem essa água. E ali tem uma bombinha? Ali tem uma bombinha que leva para a casa dos produtores, dos moradores. E a água realmente sai debaixo dessa pedra. A nascente vem de lá debaixo. Foi feita a limpeza, botado umas contenções com pedra para evitar animais entrarem também. E eles fizeram essa água, não está afunda, porque se a gente afundasse muito o reservatório dela, ia forçar ela a sair em outro lugar. Aqui ela está bem rasinha, só para juntar a água do pessoal levar para casa. E aqui, o que sobrou vem para cá e a gente vê que nessa área aqui, por exemplo, já vai uma água aqui que vai minando, vai bater... Vai minando, vai embora. Já pega o custo de outro rio aqui, nem o Rio São Miguel mais, é outro. Que pega aqui, um riachozinho que sai no Rio Paraíba. Milton, como é que era antigamente sem nascente e como é que agora com a recuperação do nascente? Melhorou? Doutor, a recuperação do nascente hoje é muito importante, porque essa nascente que a gente toma aqui agora, antigamente ela não dava nem para o consumo do gado. Hoje, como o Júnior falou, ela dá para o consumo do gado, sobra, tem a cacimba ali para o pessoal, os vizinhos, e tem a sobra que está sobrando que outro vizinho lá embaixo pode colher ela. Está acontecendo muito importante, ela hoje dobrou, esse reforçamento que a gente está fazendo, ela dobrou, assim, 80%. Agora, Milton, está em uma região aqui que é privilegiada, Mar Vermelho é um município que, digamos assim, tem um clima muito agradável, mas vocês sofreram aqui em 2012 com a seca, né? É, doutor, em 2012 foi um assunto bom que o senhor tocou agora, que foi onde a gente começou a fazer esse reforçamento de árvore, porque em 2012 nós sofremos muito, essas cacimbas que o Júnior agora falou, a gente, se eu não me engano, se eu não me engano, ela foi refeita em 2012, através, porque nós ficamos sem águas. E não é fácil ficar sem água aqui não, né? Não é fácil não, doutor. Porque aqui sempre tem muita água, né? Sempre tem muita água, aqui sempre é um encanto, porque nós estamos hoje na região da gente, praticamente é a nascença do Rio de São Miguel. Não é fácil, chegar a uma fase e falta água, é muito difícil. E Milton, você cuida do gado, deixa eu te perguntar, a nascença, a recuperação, a área da mata aqui foi recuperada ali, atrapalha criar o gado? Não, senhor, hoje ela drobou o criatório, melhor ainda, hoje nós temos um criatório que nem o doutor Alves tem aqui, que ele drobou, porque nós, assim, em 2010, a gente criava o gado, tem região que nem o Júnior vai, se ele puder falar, ele vai falar também, que secava água no verão. E hoje, ela praticamente, ela está mantendo hoje 80% que sempre se importou a nascença, através das plantações que a gente fez. E aí você consegue criar o gado o ano todo? Aí a gente consegue criar o gado o ano todo. Segundo Júnior, cerca de 200 produtores de Alagoas, que participam do programa Mais Pasto, estão recuperando nascentes em suas fazendas. Eu mesmo já andei aqui, tanto em Mar Vermelho, outros produtores, como a gente foi em Viçosa, o doutor Jaime Júnior também já fez bastante recuperação nascentes, teve gente em União, que foi feito, teve em Joaquim Gomes, que a gente fez, já comprou essas nascentes, mas teve outra turma também que fez em outros municípios. Isso faz parte de um programa, vocês aprenderam, ou os produtores aprendem isso, no programa do Senac, que chama Mais Pasto? É, esse curso de recuperação nascentes está dentro do programa Mais Pasto, que tanto de cerco elétrico, de recuperação nascentes, é um dos itens que todo mundo que adere o curso Mais Pasto, ele tem que fazer essa proteção, tanto para melhorar a água dos animais, mas também a água da sua propriedade. Questionado sobre quanto custa para recuperar uma nascente, Júnior diz que não custa muito, e deu uma resposta motivadora para qualquer produtor. Se formos ver a viabilidade que a água traz para qualquer ser humano, para as plantas, para os animais, não tem preço, né? Na próxima semana, vamos mostrar quais as mudas escolhidas para o reflorestamento da fazenda. E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui e compartilhar o vídeo com seus amigos. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreva aqui no nosso canal. E para ficar por dentro de mais conteúdos diversos, nos siga também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram. Até mais!